E aí, torcida do Palmeiras, tudo verde? Vocês estão vivos, né? Gente do céu, eu tô suando de tanto nervoso que eu passei hoje Inclusive amanhã vai sair um react aqui no canal, tá? É o primeiro react do canal, mas foi feliz porque se classificamos Estamos na final, gente, mas pelo amor de Deus, que jogo sofrido foi esse, gente? Achei que eu não sobreviveria Gente do céu, que teste pra cardíacos E tô aqui pra comemorar essa vaguinha no final Gente do céu, eu não sei o que dizer Vocês vão ver aí no react de amanhã que eu tava muito doida da vida A raiva que eu passei, achei que não fosse dar nada certo pro Palmeiras A minha amiga tá ali gritando igual uma maluca, né? Porque passamos pra final, ela tá ali fazendo uma live Bia, cala a boca aí que eu tô gravando pós-jogo, mano Ela veio lá de Campinas pra assistir o jogo aqui comigo, companheira de jogos aí Mas já que você chegou nesse vídeo aqui nesse pós-jogo, deixa muito like, se inscreva aqui no canal Ativa o sino de notificação Inclusive eu postei um vídeo, gente, sobre o corredor alviverde aí Imagens muito, muito, muito top, gente Infelizmente o Palmeiras hoje não correspondeu em campo, né? Eu confesso pra vocês que eu fiquei com muito medo Principalmente do segundo tempo O primeiro tempo do Palmeiras foi baseado em Rony Caracara Pra mim foi o único lance ali que o Palmeiras levou o perigo Ao gol do River, que foi o Rony Caracara Ele não conseguiu finalizar, a bola chegou um pouquinho adiantada ali pra ele Né? E depois, aos 29 minutos, tomamos o gol do River Num gol do Rohans, né? E o Palmeiras conseguiu também um chute Ah, verdade, foi esse gol do... esse gol não Esse lance do Rony Caracara e o chute do Zé Rafael de fora da área Foram os únicos lances de perigo do gol De gol ali pro Palmeiras, né? O único, gente, o único, porque o resto Nós tomamos um body do River Posse de bola do River Gente, o que aconteceu com o Palmeiras hoje? Graças a Deus que o Palmeiras fez 3x0 E graças a Deus... Gente, eu nunca pensei em agradecer ao VAR Mas hoje eu agradeço ao VAR Ao árbitro, né? Que foi justo aí nos lances no qual ele fez revisão Porque se não, nós estávamos ou chorando Ou passando muito mal Provavelmente numa hora dessas aqui É... num... num possível... É... pênaltis, né? Alguma das duas coisas aí A gente estaria sofrendo nesse momento Ahn... no primeiro tempo ainda Saiu o Gomes machucado e entrou o Luan Que preocupou bastante Porque o Gomes passa uma segurança muito grande aí Pra zaga do Palmeiras, né? Mas entrou o Luan E aí, aos 44 minutos Saiu o gol do Borré Eu gritava o tempo todo Vocês vão ver no vídeo amanhã Gente! Palmeiras, pelo amor de Deus Marca o Borré, né? E o Borré conseguiu fazer um gol besta O Palmeiras tomou um gol infantil ali, gente Pelo amor de Deus O que foi aquilo? É... pra mim o Palmeiras entrou nervoso É... o Palmeiras entrou perdido, assustado Eu achei que aquela recepção da torcida Fosse acalmar o torcedor do... O torcedor não O jogador do Palmeiras Fosse fazer com que o time do Palmeiras entrasse mais atento Pensando na torcida que era pra estar ali presente, né? Mas pelo contrário, gente O Palmeiras entrou totalmente desatento Nervoso, como eu citei Não consegui acertar um passe Um passe de um centímetro, pelo amor de Deus O que foi isso? É... a gente já não conseguiu ter a posse de bola Eu já desconfiava que o Abel fosse colocar o time do Palmeiras realmente Pra defender um pouco mais Mas em nenhum momento me passou pela cabeça Que o Palmeiras não teria chances claras de gols Né? O Palmeiras não teve isso, gente Pelo amor de Deus Que sofrimento foi esse? Pelo amor! Eu... se eu não morri nesse jogo Eu não morro na final Mas... Vamos pro segundo tempo aí E... já entrou com a substituição Com o Breno Lopes Em lugar do Gustavo Scarpe Gustavo Scarpe aqui deixou um pouquinho a desejar Inclusive... não lembro se foi no primeiro Foi no primeiro ou no segundo gol Que... foi um erro ali do Gustavo Scarpe Inclusive vocês vão ver amanhã Eu estava até no banheiro Saí pra ir no banheiro Saiu o gol do Palmeiras A... a Bia tá rindo aqui Mas realmente Eu levantei pra ir no banheiro Saiu o gol do Palmeiras Falei não sai Mas daqui... Pra ele levantar pra ir no banheiro É, então Vou fazer xixi nas calças Mas vou ficar aqui Né? Mas... É... realmente deu certo Né? Não tomamos mais gols Apesar de ter alguns lances Que foram... É... anulados Que foi aos... Eu coloquei 75 minutos Porque... É... Geralmente o que aparece ali Né? Na tela Então 75 minutos Teve um pênalti para o River Mas... Foi anulado E depois também aos 99 minutos Gente, eu falei Ai meu Deus do céu Vai ser gol Vai ser pênalti para o River Mas teve a revisão E não foi absolutamente nada Graças a Deus O VAR salvando o Palmeiras Aí, né? E aos 7 minutos Teve o gol Do Gonzalo Que foi anulado também Mas... Apesar de tudo Vem aqui, Adri Porque é um presente Aqui do meu filho, né? Um presente no Tom Amanhã É um aniversário dele E... Daqui 10 minutos Daqui 10 minutos, né filho? É E o Palmeiras foi Para a final É o maior presente Que você poderia ganhar hoje? Depois de 4 anos O Palmeiras na final Do mundo Então assim, gente Não tem presente melhor Eu sei que ainda não estamos É... Não tem nada ganho Mas estamos na final, cara Agora é esperar O próximo adversário Seja o River Seja o Boca Seja o River Seja o Santos Seja o Boca Vamos aguardar aí Um chupa Né? Pro... Eita Tá caindo o mundo Aqui em Hortolândia, gente Um chupa com o Galhardo Aí que achou Que iria entrar e... Iria tirar Essa classificação Do Palmeiras Ele falou que iria golear O time do Palmeiras É... Graças, né? A gente ter... A gente ter saído aí Nos apuros Mas fala aí, Bia Você tava aqui assistindo Passando raiva comigo, né? Mas tá feliz com o resultado É, você tá dando sorte É, você tá dando sorte Na final você vai tá aqui Você tá entendendo? Você tá entendendo? Na final ela tem que tá aqui, gente Porque é um dia antes do meu aniversário E eu preciso desse presente É lógico Se Palmeiras entrar desligado É minha gêmea, gente Nós somos separados Apenas por pais, né? É lógico Se Palmeiras entrar dessa forma É difícil, né? A gente sofreu muito hoje A gente sofreu a nossa família Não passando raiva Parecia que a gente tava lá no Allianz, né? Passando raiva, né? Se a gente entrar dessa forma Vai ser difícil E você filmando a gente É, é por isso que eu falei Que vai ter react amanhã Aqui no canal Nossa, mano, jura A gente passando muita raiva Muito misericórdia Ó, Chico Vai ter muito pi no meu Vai ter muito pi Porque o que a Bia xingou aqui hoje Merecia um soco na cara Eu, Bia, pelo amor de Deus Eu tô gravando um react aqui pro canal E ela Vai pra TQP Vai tomar naquele lugar Misericórdia Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu caso com você A gente tá na final, Palmeiras Tamo junto Então é isso, gente Palmeiras só não precisa Deixar o torcedor de Palmeiras Sofrer dessa forma Aí numa possível Na possível Eu ia falar numa possível final Na possível final O cacete Nós tá na final O cacete Eita, pega O negócio ali fora Tá caindo tudo Então assim, gente Palmeiras não pode Deixar a gente sofrer A bateria do Do Da Aqui da Da câmera Tá acabando Então eu vou finalizar esse vídeo Deixa o comentário de vocês Foi um Foi um pós-jogo hoje Mais emoção aqui Não falei de muito lança Muita chuva Muita chuva também Do lado de fora Mas é importante que a gente Nós estamos na final, gente A gente tá na final Pelo amor de Deus Sofrido ou não Mas a gente tá nessa final Cacete, pelo amor de Deus Comemora muito aí, torcedor É nóis Vamos buscar a Libertadores Tamo junto Se preparem amanhã Pro react aqui do canal E eu volto com mais informações Do Palmeiras É nóis Um beijo E Avante palestra É nóis Caramba Eu tô fechado Com o verdão E agora Não tem mais conversa Fui Partiu Libertadores É do palestra Tamo junto, família